Meus amigos do Boc News, um grande abraço. Nós tivemos pelo Campeonato Paulista nesta segunda-feira o Santos vencendo em Campinas a equipe do Guarani por 2x1, um jogo muito confuso, né? O Santos até foi bem no primeiro tempo e quando fez 1x0 com o Arthur Gomes, né? Que depois sentiu uma lesão e quando se imaginava que a equipe fosse ter um rendimento mais tranquilo na segunda etapa, porque o jogador teve um jogador do Guarani expulso logo no início da etapa complementar, o que se viu foi o time de Campinas com um a menos dando muito trabalho, né? Pro goleiro Everson, teve que salvar um lance lá, ele que falhou, na minha opinião, no primeiro gol, no gol do Guarani, mas depois se recuperou e o Santos teve dificuldades, especialmente na questão física, né? Aliás, a gente não sabe até que ponto essa questão física interfere nos conceitos do técnico Jesualdo Ferreira dentro do campo. O Santos melhorou um pouco em relação à partida contra o RB Bragantino na estreia do Campeonato Paulista, mas ainda tá longe do ideal. Vamos ver quinta-feira contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro, 7h15 da noite e principalmente no domingo contra o Corinthians fora de casa, né? Que vai ter o aspecto da pressão, enfim. Imagino que o Soteudo possa vir de volta logo, porque a Venezuela foi eliminada do pré-olímpico que seria muito importante a presença dele na equipe, pra dar um reforço por aquele lado esquerdo, né? O time tem uma saída de bola por ali, principalmente com tantos desfalques nesse início de temporada. E o técnico Jesualdo Ferreira, que anda bravo nas entrevistas coletivas, né? Ele não tá permitindo nem que as perguntas sejam concluídas por parte dos repórteres. Mas tá na defensiva, né? O técnico Jesualdo Ferreira, o que não aconteceria, obviamente, se o Santos tivesse feito boas partidas nesse início de temporada. Claro, como eu acabei de dizer, início de temporada, precisa de um pouco mais de tempo e acho que a tendência é que melhore. Mas precisa melhorar logo, até porque daqui a pouco já tem a Libertadores da América também, né? Os clássicos já começam no final de semana, tem a Libertadores e a gente quer um Santos que produza, né? Que seja efetivo. Claro que aquele time do ano passado acabou, não tem mais. O jeito do time jogar já deu pra perceber que vai ser bastante diferente, mas se for competitivo é o que importa. Vamos aguardar dar um pouco mais de tempo aí pra ver a evolução do time do Santos sob o comando do português Jesualdo Ferreira. Tá certo, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Nós nos vemos regularmente aqui na Boc News TV. É toda segunda, quarta e sexta, das 11 da manhã ao meio-dia no Esporte em Destaque, ao vivo pelo Facebook, depois com reprise no canal de áudio e também que sobe o nosso vídeo, fica disponível no canal do Boc News no YouTube. Tá certo? Meus amigos, um grande abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.